Quer boa notícia? Nós teremos nove, nove feriados em 2019, feriados da Sordaz. Eu, jornalista velho, Juju, eu trabalho há pelo menos 41 anos, nunca tive feriado, nunca tive férias, acho que eu tive duas ou três, é verdade, sempre trabalhando demais, principalmente nos feriados. Mas em 2019, é uma boa notícia para você, são seis, seis feriados prolongados. Vão cair na sexta ou na segunda-feira, para a alegria da maioria. Mas se você parar para pensar, você vai entender o seguinte, como isso impacta em nossa economia? Vamos entender isso tudo na reportagem para abrir os trabalhos de hoje, 7 e 6, feriadão esticadão, balança, balança aí! Com tantos dias de folga, o setor turístico espera que mais gente visite nosso estado, especialmente a capital aracajuana. Diferente de 2019 e 2020, nós temos um número maior de feriados prolongados. Isso na hotelaria, no caso de Aracaju, nós temos um foco específico para esses feriados do público de lazer, para as famílias que vêm a passeio buscando os atrativos regionais. Durante o ano, nós temos um público forte, que é o corporativo. Quando há o feriado prolongado, diminui um pouco o público corporativo e aí vêm as pessoas a passeio, fazer turismo regional. Mas o que diferencia o visitante corporativo do visitante turístico? O potencial de compra e aquisição de serviços. Quem vem para passear está muito mais aberto a, em bom português, gastar dinheiro. O ideal é que nós estivéssemos os dois convivendo, né? Mas nós temos diferenças tarifárias, né? O público que vem de turismo, ele geralmente tem uma diária média um pouco maior do que o público corporativo. Então, nós temos também, para 2020, um foco diferente em resultados. Se a expectativa é por hotéis mais movimentados nos feriados, então já se começa a pensar de onde virão esses turistas. E aí, há duas opções. Tem aqueles que vêm de mais longe, principalmente do sudeste e centro-oeste, e os que vêm de carro, de estados como Bahia e Alagoas, por exemplo. E lembrando que esse turista vem e ele consome todo o município, toda a região. Então, são bares, restaurantes, hotelaria, receptivo, né? É o poder do desenvolvimento do turismo quando chega numa região. Mas, para Breno Barreto, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Aracaju, é cedo para prever como o comércio irá reagir aos feriados prolongados, mesmo no setor turístico. O feriado prolongado, a depender de quando ela caia, alguns desses 2020 deverão cair na segunda-feira, ele contribui com as vendas no centro para esse período. Porque as pessoas deixam de estar viajando, ou as pessoas que, por acaso, estejam aqui viajando, ele consome no centro. Porém, existe uma outra corrente que acredita que as pessoas vão viajar, né? Para as cidades mais próximas, como Alagoas e na Bahia, e deixam de consumir aqui. Os turistas aprovam os feriadões. Tomara que eles voltem a Aracaju. É agradável, bom para passear, conhecer pessoas novas, né? Como fraternizar. Estou gostando muito de Aracaju, uma cidade maravilhosa. Primeira vez que estou aqui e estou adorando, né? Receptiva, a orla muito boa, tudo organizado, limpinho. Então, parabéns, né? O Nordeste é acolhedor. Então, eu estou adorando e pretendo regraçar novamente. Você vê que... Ô, Manu, ótimo dia, seja bem-vinda, minha querida parceira de rádio. Tive uma grata surpresa em conhecer a minha querida Manu, que se faz presente hoje, nessa manhã, de terça-feira. Mas tem aquela coisa, né? O turismo é uma indústria extraordinária. Eu nunca vi alguém praticando turismo brabo, nervoso, a não ser que seja completamente doido também, né? Alterado. Vamos passear, vamos, vamos, não. É sempre muita alegria, né? Você distribui sorrisos. Então, é uma possibilidade muito interessante. Eu entendo, claro, feriado tem essas exceções, né? Acontece isso com relação ao comércio e tudo mais. Eu me habituei, como eu comentei contigo logo de início, a não ter feriados. Eu escolhi e fui escolhido por essa profissão. A gente, na verdade, é escolhido pela profissão, né? Eu escolhi ser jornalista, ser radialista. Então, nós não temos feriados, na verdade, né? Temos algumas escalas especiais e por aí vai. Então, a gente se habitua a trabalhar em feriados da maneira, pelo menos na minha forma de ser, da maneira mais grata possível, mais tranquila na compreensão. Mas o turismo tem isso, tem essa coisa bacana. E eu acredito que Sergipe, todas as cidades de Sergipe, principalmente Aracaju, nossas praias paradisíacas e tudo mais, nós merecemos esse investimento profissional em turismo. Vamos caprichar em 2020. Vou falar em caprichar.